Eu vou filmar, tô filmando todo mundo agora. Por que que eu vim nem contar pra gente? Fazer que eu tô filmando. Nossa, menino, porra. É vídeo, achei que era forte. Você sabe, pra mim, porque a gente tem que contar, é coisa. É forte, né? É forte, né? Eu tô aqui parando. Não é voto não, velho. Tá filmando só. Melhor ainda, amor. Nem a vista pra gente. Eu tô aqui, ó, tá? Deixa eu filmar um pouco. É da Ed, conta pra esse, né, Ed? O que que nós somos? Somos. Eu tô filmando, esse é tu. A charé, o charé. Não, ninguém vai aguentar agora, pelo amor de Deus. Nem sei, tô com a pizza. Sim, eu tô te vendo. Esse é o seu pôr. Aí eu, hein. Oi, Ed. Obrigada, Ed. Você não é nove anos? Sou. Tô filmando. Peraí, na volta eu tiro. Não, não tô filmando. Tô filmando. Não é foto. Vem. Janete, gosta mais de mim. Tchau. Meninas. Não é foto. Tô filmando. Tô filmando, tô filmando. Tô filmando. Tô vendo. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL